O que é ginecomastia unilateral ou bilateral? É isso que nós vamos ver hoje. Bem-vindo ao seu canal Cirurgia Plástica para Homens. Esse canal é feito pra você. Aqui a gente pretende te dar toda a informação que você precisa pra fazer a sua cirurgia com segurança e conforto. Fica com a gente. A definição é simples. Ginecomastia unilateral é aquela que acontece em uma das mamas apenas, e não nas duas. Elas são mais raras, mas isso pode acontecer. Bilateral, por outro lado, você já entendeu. É quando as duas glândulas estão aumentadas. Mas espera aí. Elas podem estar aumentadas, mas serem assimétricas. Ou seja, uma está mais aumentada do que a outra também. Observe dessa forma que nós não somos iguais nos dois lados. Mesmo em uma única pessoa, pode ser necessário fazer essas duas cirurgias diferentes. Cada pessoa tem as suas características individuais. E as cirurgias são trabalhos artesanais, únicos, exclusivos pra cada caso. Todos são diferentes. E tem mais. Às vezes, temos areolas também de diferentes tamanhos, mesmo que a glândula seja igual. Se isso é uma coisa que te incomoda, o teu cirurgião também tem capacidade de resolver isso pra você. Ok? E um último detalhe. Não importa se ela é unilateral ou bilateral. Toda a glândula que for retirada precisa ser enviada pra biópsia. Você tem que ver depois o resultado dessa biópsia e guardar com você. Isso é muito importante. Tá bom? Isso tudo pode parecer até bastante complicado. Mas, na verdade, você não precisa se preocupar com nada. A única coisa é procurar um cirurgião plástico. Formado, especialista, credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele sabe o que fazer pra você conseguir realizar o teu sonho. Tá combinado? Era isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigado. Te espero aqui no próximo vídeo. Até lá.